Qual foi o primeiro avião comercial supersônico do mundo? Concorde? Não. Fala pessoal do Aero, tudo bem? Continuando a nossa playlist dos maiores fracassos da aviação comercial mundial, eu trago um avião que é muito parecido com o Concorde. Na verdade ele não é parecido, ele é praticamente uma cópia do Concorde. E é uma cópia mesmo, não é coincidência não. Esse avião é o soviético Tupolev 144. O primeiro avião comercial supersônico do mundo. E é até hoje o avião comercial mais rápido da história. O Tupolev 144 fez o seu primeiro voo no dia 31 de dezembro de 1968, perto de Moscou. E esse voo foi feito dois meses antes do Concorde fazer o primeiro voo. O Tupolev é o único outro avião comercial supersônico do mundo. E na verdade ele não foi feito para ser eficiente ou para ser um avião de sucesso comercial. Na verdade ele foi um projeto soviético para mostrar um pouco de superioridade ali e colocar os russos na frente dos outros países do mundo. Naquela época estava ocorrendo a Guerra Fria, então russos e americanos tinham aquela briga, corrida armamentista, corrida espacial, corrida aeronáutica. E nessa corrida aeronáutica os europeus também estavam muito presentes. Então existia a necessidade de alguém fazer um avião comercial supersônico. E aí os russos, claro que não perderam tempo, falaram, vamos fazer o avião comercial supersônico. Mas na verdade o Tupolev 144 tinha vários problemas. Ele era extremamente barulhento, desconfortável, consumia muito combustível e até era um pouco perigoso. Ele até pegou muita coisa do Concorde. Se você olhar os dois aviões por fora, eles são muito parecidos. Na verdade não é o Concorde que é parecido com o Tupolev. É o Tupolev que é parecido com o Concorde. Você já vai entender porquê. Ele tinha algumas vantagens em relação ao Concorde. Ele era mais rápido e carregava mais passageiros. Ele foi certificado para carregar até 167 passageiros, mas na verdade isso nunca aconteceu. Essa conta nunca passou de 100 passageiros. Se você pegar uma média de todos os voos que foram feitos e dividir pelo número de passageiros transportados, dá aí por volta de 80 passageiros por voo. Mas ele era sim o avião mais rápido do mundo. É, até hoje, né? Ele tem esse título até hoje, avião comercial mais rápido do mundo. Ele voava mais rápido que o Concorde. E foi o primeiro avião comercial a passar a barreira do som Mach 2. Ou seja, duas vezes a barreira do som na aviação comercial. E no ocidente ele era conhecido como o Concordski. Que era o Concorde russo. Só que ele já nasceu tendo muito problema, né? Primeiro esses que eu falei, de ser barulhento, desconfortável, perigoso. E na Mostra Aeronáutica de Paris, em 3 de junho de 1978, ele sofreu um acidente. Sofreu outro acidente em junho de 1979. E depois sofreu mais um acidente, onde o motor explodiu e ele teve que fazer um pouso forçado em 1981. Então, na verdade, esse avião era mais um problema do que uma solução. Foram construídas ao todo 16 unidades. Dessas 16 unidades, só 7 tinham certificação pra voar. E dessas 7, só duas realmente voaram e fizeram o voo de passageiros. Só que apesar de fazer voo de passageiros, o voo era muito limitado. Porque como ele consumia muito combustível, ele não conseguia fazer voos longos. Ele não conseguia cruzar o território da União Soviética inteira na época. Isso pra um avião supersônico, realmente não tinha muita função. Foram feitos só 55 voos comerciais com esse avião. E ele tinha alguns problemas aerodinâmicos também. Porque a asa do Concorde, por exemplo, ela tinha boa eficiência tanto em baixas velocidades, quanto em voos supersônicos. A asa do Tupolev 144, ela não tinha eficiência em voos em baixa velocidade, só em voos supersônicos. Então, por conta disso, eles colocaram uma asinha na frente ali do lado do cockpit do avião. Que é aquela asa canar, né? Que é uma asa que fica na frente. E ela era retrátil. Então, quando o avião tava operando em baixas velocidades, ela abria essa asa. E depois, quando ele entrava em voos supersônicos, a asinha fechava. E o problema do combustível era o seguinte. Tanto o Concorde quanto o Tupolev tinham o afterburner, o pós-queimador. O pós-queimador é um sistema que se joga combustível na parte da queima, logo depois da queima, né? Vou pegar esse motor aqui pra ilustrar. Ele joga combustível aqui, depois das turbinas, pra aumentar a potência do motor. E aí fica aquele rastro, né? Luminoso, que fica muito bonito. Nos caças tem isso. O problema do afterburner, apesar dele aumentar muito a velocidade, é que consome muito, mas muito combustível. Tanto o Concorde quanto o Tupolev tinham isso. Só que o Concorde só usava o pós-queimador, o afterburner, nas decolagens e pra acelerar o avião até a velocidade de cruzeiro supersonic. Quando ele atingia a velocidade, eles desligavam o pós-queimador e ele continuava ali a viagem na velocidade. O Tupolev não. Ele só mantinha a velocidade supersonic com o pós-queimador ligado o tempo inteiro. Problemas. Altíssimo consumo de combustível e um ruído absurdo. O ruído era tão absurdo que as pessoas dentro do avião mal conseguiam conversar. E, na verdade, esse projeto do 144 é mais um negócio fake pra enganar o mundo inteiro do que algo pra ser funcional. A União Soviética, ela tinha mais interesse em fazer um avião pra mostrar a superioridade que eles tinham capacidade de fazer aquilo, do que colocar aquilo pra funcionar. E é aí que é o problema. Eles fizeram isso às pressas e eu já falei até em alguns vídeos que se começa a fazer alguma coisa dentro da aviação às pressas, isso não vai dar certo. E foi exatamente o que a União Soviética fez. Lembra que eu falei da corrida aeronáutica? Existiam três grandes players ali pra fazer isso daí acontecer na aviação comercial supersônica. Estados Unidos, alguns países da Europa e União Soviética. Os Estados Unidos estavam nessa briga também. A Boeing projetou o 2707, um avião supersônico que depois, por conta da burocracia pra construir isso nos Estados Unidos, e também os altos custos de projeto, eles falaram, né, vamos jogar isso aí fora, não vamos pensar nisso agora, vamos concentrar no que a gente tá fazendo aqui que vai dar mais certo. A Inglaterra, junto com a França, criou uma joint inventory e aí que criaram o Concorde, que começou a tomar liderança nesse negócio. A União Soviética não podia ficar de fora, falaram, cara, a gente tem que fazer também alguma coisa. E eles literalmente roubaram o projeto do Concorde. E quando eu tô falando roubaram, não é no sentido figurado, não. Eles realmente roubaram projetos do Concorde. Espiões russos roubaram mais de 90 mil documentos técnicos, tanto do Concorde, quanto de outros aviões comerciais, pra eles conseguirem chegar nesse projeto primeiro que todo mundo. Porque a realidade é que a União Soviética, a tecnologia soviética na época pra fazer isso, era primitiva. Eles não conseguiriam fazer isso por meios próprios. Então eles precisavam recorrer a alguns métodos um pouco mais, ah, ousados. Por conta de tudo isso, muitos documentos roubados, o negócio ali em pleno vapor pra fazer a coisa sair primeiro, eles conseguiram. Como eu falei no começo do vídeo, o Tupolev T-144 voou pela primeira vez dois meses antes do Concorde. Então a União Soviética saiu na frente. Mas não adiantava nada, né, porque esse projeto tava na cara que não ia dar certo. Ele não ia dar certo principalmente por conta do conceito que ele foi fabricado. O Concorde foi feito em cima da necessidade, da experiência do passageiro. Então o objetivo do Concorde era sim, transportar os passageiros de uma forma mais rápida, mais eficiente, trazendo conforto. No Tupolev, nos voos, eles também ofereciam champanhe, tentavam trazer um pouco daquele requinte. Mas ele não era um avião que foi projetado pensando no passageiro. A coisa mais engraçada é que peças de decoração do avião caíam durante o voo sozinhas. Por exemplo, a cortina de repente caía, os banheiros nem sequer funcionavam em alguns voos. Fora aquilo que eu já falei, o avião era tão barulhento, mas tão barulhento, que as pessoas não conseguiam conversar dentro. Então pra passageiros conseguirem conversar, eles escreviam um bilhete um pro outro. E aí pro pessoal daquela época que tinha um pouco mais de condição, ficar escrevendo bilhetinho pra poder conversar com o cara que tá do lado, não pegou muito bem, né, mas era um avião que não era pra ser. Tanto é que o Tupolev T-144, ele foi limitado a uma rota dentro da União Soviética. Essa rota foi entre Moscou e Almaty, no Cazaquistão. Só que o mais bizarro é que eles faziam essa rota só uma vez por semana, apesar de terem sete aviões certificados pra voar, dois só operando, uma rota uma vez por semana. E por quê? Porque os líderes soviéticos tinham tanto medo que esse negócio caísse, desse algum acidente e sujasse a imagem da União Soviética, que eles decidiram diminuir a quantidade de rotas. E eles ainda pediram pra que o próprio chefe do programa de construção desse avião, o Alexei Tupolev, verificasse e inspecionasse todo o avião antes do voo. Você já imaginou você chamar o chefe do programa de construção de um avião a inspecionar o avião pra ter certeza que aquele troço não vai cair? É, difícil. A verdade é que das 102 operações programadas, esse avião apresentou mais de 220 problemas, onde desses 220, pelo menos 80 problemas eram tão graves que fizeram com que os voos atrasassem ou mesmo fossem cancelados. Ou seja, era um avião pra ficar no chão. Então a grande verdade é que os soviéticos quiseram lançar esse avião antes pra mostrar a superioridade, pra mostrar a capacidade. E isso pra eles naquela época era mais importante do que fazer alguma coisa que realmente funcionasse e que servisse pra alguma coisa, né? O Tupolev, T-144, praticamente, naquele momento não serviu pra nada, só pra dar problema. E tinha um outro problema também que eles tinham que enfrentar. O Concorde tinha uma demanda no Ocidente. Tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, pessoas ricas ou celebridades faziam voos no Concorde por conta do glamour, né? Por conta de estar naquela situação. Até hoje, pessoas que fizeram, que tem isso no currículo de ter voado no Concorde, é uma coisa única. E mesmo o ticket, né? A passagem aérea custando 5, 6 ou até 7 vezes mais caro do que a passagem aérea de um voo comum. Agora, em países capitalistas, isso era possível. Agora, num país socialista como a União Soviética, como é que você vai fazer um ticket custando tão caro? Eles não fizeram. Eles fizeram a passagem aérea custar o mesmo preço das passagens aéreas de voos comerciais comuns. E é óbvio que isso não ia ser viável. E quem sofria mais com isso? A operadora, a Aeroflot, a companhia que voava o Tupolev T-144, que tomava tanto prejuízo pra poder manter esse avião voando que eles queriam mais é que ele saísse de operação e não voasse mais, porque era muito ruim pra companhia aérea manter isso aí. Logo, o Tupolev teve que cair em desuso mesmo. Não era um avião eficiente, não foi um avião construído com o propósito de revolucionar a indústria ou o propósito de transportar passageiros de forma mais rápida. Foi simplesmente mostrar a superioridade, né? É isso que estava em jogo naquela época. O Concorde também foi um fracasso da aviação comercial, mas apesar disso, ele operou por quase 30 anos. Já o Tupolev mal saiu do seu primeiro ano de operação. Eles já resolveram não fazer mais nada com esse avião, principalmente depois dos últimos acidentes que tiveram. Nos anos 90, tanto a Tupolev, quanto a NASA, quanto outras empresas aeroespaciais, resolveram pegar esse projeto, fazer algumas modificações, algumas adaptações, pra usar como testes e pesquisas em voos supersônicos, né? Então ele acabou tendo aí uma sobrevida, principalmente nessa área. Mas a aviação comercial, realmente, ele não serviu. A ideia era criar alguma coisa pra uma nova geração de aviões comerciais supersônicos. Então é isso. Essa é a história do fracasso da aviação Tupolev Tu-144, um avião soviético, que foi mais um projeto pra mostrar a superioridade da União Soviética do que realmente servir pra alguma coisa útil. Mas é isso daí. Beleza? Vamos continuar essa playlist. Tem outros vídeos que a gente vai fazer aí sobre aviões que fracassaram na aviação. Também tem aquela playlist dos aviões que revolucionaram a aviação comercial, maiores aeroportos, maiores pistas, maiores rotas, enfim, uma série de coisas que a gente quer jogar aqui no canal como vídeo extra. Já vou chamar você pra ir lá no Instagram e seguir o aero. Tô deixando aqui, ó, arroba programa aero. A gente sempre posta novidades do que vai acontecer no canal, o que vai acontecer com aero por trás da aviação. Então, segue lá que é bem legal. Além disso, tem a nossa lojinha também, aeroportrasaviação.com.br, onde a gente vende camisetas, outros produtos bem legais e tem novas camisetas aí entrando no nosso acervo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever e acionar o sininho pra saber quando novos vídeos como esse vão vir aqui pro canal. Beleza? Valeu e até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho